O melhor dos melhores Não foi intencional Olhar pra outra mulher Em casa provoção Ela me fez viver Sei que não é certo Mas não consigo fugir Esse amor é perfeito Traz uma paz em mim Molinho e amor teima Pra me trazer problema Me diz se tens que deixar tua mulher e filhos Pra ficar comigo Porque ela não te vai sentir Você vai sentir comigo Assim mesmo me perderá Minha família me perderá Na fora então me cozinhará Ela temer Che me ajuda Me diz se tens que deixar tua mulher e filhos Pra ficar comigo Assim mesmo me perderá Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto